Essa é a história Para gerar todo o medo Aquele olhar seu Só no Deus pra ser tão mal assim Melhor me encontrar Deixa pra lá Só te queria Mais uma vez Seu nome na minha boca Pra sempre, agora, talvez Sem ilusões Mas com novas fantasias Quem sabe com essas senhas A gente venha a ser feliz Eu pego Pedro, mas também paixão Veja como eu cedo novamente Minha face Greve de fome Porta o cabelo Tudo pra ficar na sua mente É a nossa cidade É um grande porto Aberta a luz e a maldade Mas feita pra quem não está morto Vê se não entende Dizem que somos Irreverentes Eu só sei que rio Irreverencio O amor É um grande porto É um grande porto O porto O porto É tudo Tudo pra ficar na sua mente É a nossa cidade É a nossa cidade É um grande porto É um grande porto É um grande porto Até a próxima É a nossa cidade Obrigado.